FALANDO DE AMOR 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 FALANDO EM Tipos é isso aí, vamos seguindo é o menino do Zé tem 11? tem 12 é, tem um menino ali, tu já sabe quantas vezes já? só um só um, ele já tem 12 anos 12 anos já tá mexendo no acordeão vai, então vai essa coisa é bem a RANDYER tem 12 a RANDYER toca muito aí as filhas não quiserem negócio pra tocar, mas acontece que as filhas dela foram inteligentes aprenderam, são faixa preta, pra proteger o pai pra proteger, olha vai sair pra compor, você já tem dois seguranças é mesmo olha, nesse universo da composição, esse vai e volta das paixões esse vai e volta das paixões nós sabemos que é nesse, no caso como o caso dele aqui está pra separar isso vem uma sensibilidade isso dá uma sensibilidade na pessoa pra compor tanto na época, quando tá pra separar quanto, porque a decepção não é só com a pessoa, você vai se separar você tem decepção também com você por não ter evitado a separação então são duas coisas tanto o cara escreve com ele o sentimento como o sentimento em relação a pessoa e o sentimento dele em relação a ele mesmo e aí depois da separação vem a outra porque aí tem a recaída natural, a resaca da coisa aí é mais um motivo pra sair outra música apaixonada e como o mundo tá chão de gente que casas e separa, pense que um compositor não para de trabalhar mas não é por aí mas não é por aí o momento de das histórias você é casada aí a mulher olha pra você e diz assim isso é pra mim as vezes a a companheira do cara, às vezes fica olhando pro cara né ela ela não é boba, mas também tem a mulher inteligente ela não, né não vai arrumar não mistura né é mas fica pensando isso assim tanto é que ele tira tanta né inspiração deve ter sido alguma alguma paixão que ele arrumou pra lá né ah, porque quando viu a letra da música lá ele disse assim ah, isso aí foi um caso que ele teve uma música apaixonada como essa ria dos 44 ela nunca ela nunca acredita que a gente se fazia às vezes nos colegas nas histórias por aí porque não é só através das histórias alheias num jeito do mundo chifrante e chifrado como nós estamos pensem outro veio outro tema né que leva bastante qual foi a música de chifre que você comprou mais compôs mais bonitas mais escreveu alguma de chifre não acho que a música mais dolorosa do nosso é se eu tivesse o que fazer pra virar você pra minha cabeça acho que essa já tá dizendo pra cabeça virar da cabeça tá trabalhando principalmente principalmente quando a o que aconteceu pra sentir vontade de tirar da cabeça foi um par de contas cara tem que tirar a pessoa e tirar as guampas e os amigos tudo em cima toma bom 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 e os amigos não deixam o cara esquecer não nesses casos os amigos não deixam esquecer rapaz não é você não é vindo pra mulher lá bem gente nós temos o prazer de estar aqui nessa longa entrevista que eu acho que vou ter que dividir em várias partes mas não vou perder nada porque cada assunto é importante é uma reunião entre esses compositores aqui na capital em carinho aqui no hotel são filhos são filhos são filhos aqui na padrão tomás é quase próximo aqui a aldeota na capital em carinho vento entrando pela janela muito bom nosso clima aqui em fortaleza você que é de fora venha a fortaleza e escute o som das bandas aí dá o nome de nós faz uma lista de banda faz que vem gravar faz o nome do hotel são filhos são filhos é tudo descontinho não o nome do hotel que ele falou duas vezes do hotel é porque olha se eu e o pessoal ta vindo se encontrar aqui é porque o hotel da tranquilidade aqui eu acho que tem uma tranquilidade boa pra compor é verdade aqui a gente já anda aqui nesse hotel aqui andam os compositores do Brasil ali vem o Beto Caju Marquim Maraial Edu Lupa Cristiano Lima Renato Moreno moro aqui e né é um ambiente aqui já tem uma áurea já tem uma áurea já tem uma áurea é a áurea é a casa dele é que o povo nem imagina quantos sucessos foram feitos não só por nós mas por esse pessoal que ele acabou de citar aqui dentro desse hotel dentro desse ambiente já tem um ambiente musical a gente já vem com a cabeça preparada sabendo que não vai ter problema tocar no violão até um pouco mais tarde é uma tranquilidade mesmo aqui e não perca pra ninguém não que graças a Deus a gente já tem só violão né é mas ver mas ver mas ver as vezes sanfona mas não mas o instrumento sem som né as pessoas que já sabem né que tem pessoas que é a maior aqui é só preciso um hotel de música um hotel de artistas aí não olha aí todos os artistas já sabem de vida você perguntou de banda? sim eu gostaria de saber nós gostaríamos né todo mundo que está lá eu vou botar na cabeça agora lá a mais nova parceira nossa Estaca Zero Estaca Zero lá da Bahia vai chegar lá essa banda Cangaias Staca Zero O Ford Type, o Ford Type, cadê o CD, o CD, o Ford Type, está aqui o CD, está na mão, está aqui, olha, essa banda é de onde? Essa banda é de Missão Velha, ela é minha e do Neto Barros, meu parceiro, e ela está se destacando para o Nordeste, que é a cidade, a banda está levando nossos sucessos, ela grava nossos sucessos, está servindo de vitrine, né? Olha aí, pessoal de Missão Velha, sempre renovando as suas missões, e é claro, com Macedo, as esperanças e a fé, sempre, Macedão na frente, né? É, Macedo tem fé, Macedo é macedônico, esse é o nego rio, cara tem que pegar até da Bahia para Carlos Macedo, é, procurar Macedo de casa, que é o nego rio, filho do Neto Barros, sim, esse desse moreno aqui, é filho do Neto Barros, meu parceiro, é filho do Neto Barros, teu parceiro, esse garotão, e a moça que bonita, quem é essa moça? E a Elaine Moreno, Elaine Moreno, ela já é cantora lá há muito tempo, aliás, ela fez parte da banda Tropicália, da banda Tropicália, é, é, ela é jovem, bebê, bebê, bebêzinho, mais talentoso, Nós temos, nós temos, nós temos o Deixo de Brincadeira, né, Deixo de Brincadeira, tem o Ferro na Boneca, tem o Briola, né, o Cavaleiro de Aço, tem o Cavaleiro, tem o Pegação, tem, é, o Zésio mesmo, né, tem o próprio Zésio, tem o meu amigo, exato, tem vários sucessos nossos, Vamos lembrando mais, não esqueci, porque a lista aqui parece que é grande, é, vai dizendo, vamos usar as coisas aí com vocês, o Limão com Mel, é, a garota, o Aviões, que o Aviões, que foi, foi dessas bandas, ele foi a primeira banda que gravou, música nossa, que foi, que tem, se será, né, e hoje nós temos uma parceria com todos eles, a garota, nós temos, um, nós temos dez, né, dez sucessos com a garota, com o Zésio Safadão, nós temos uns dez sucessos, um atrás do outro. Olha aí, e nesse, e esse, graças a Deus, vou dizer, quem quiser ver aí a entrevista com o Zésio Safadão, é só procurar aí nos nossos vídeos aí do, do, do site da revsportshow.com, também com a Solange do, do Aviões, eu quero que tu feche a história, que é pra mim entrevistar o Xande também, do Aviões, que tá faltando a nossa entrevista com a Solange, foi uma coisa que eu entrei de cabeça pra tirar uma foto, peguei ela na entrevista lá no meio do povo, e eu, vem, vem, não, é só foto, é, entra, aí eu, uuuh, aí Solange, liga a câmera, aí Solange, beleza, menino, é, mas depois saiu a entrevista com o Zé Safadão, não, é, o Amor Real, né, Amor Real, também, a entrevista, é, e todas as bandas que a gente não, a gente ainda não gravou, as outras bandas que a gente não, não gravou, ainda não gravou, é, que não temos a nossa, a gente, vamos aí pra todas as bandas, às vezes as pessoas, não, vocês, bandas novas também, pra procurar vocês, como é que faz? Às vezes é uma falta até de oportunidade, é, claro, pra todas as bandas, nós somos, as pessoas que, um menino, né, da garota, do Aviões, todos que gravam o Museu Nosso, eles sabem, né, que a gente, somos compositores, é, que se dedicam àquelas pessoas que gravam o Museu Nosso, quando o Aviões gravam o Museu da Gente Carlinhos, escolhe gravar com o maior prazer, a garota, o Wesley, né, escolhe o Museu Nosso, então, a gente tem uma capacidade com as pessoas que vem de coração e precisa do Museu Nosso, nós que não somos artistas, somos compositores que estão mandando mensagem com todas as bandas que quiserem o Museu Nosso, nós estamos aqui, vamos mandar, vem cá pra todos, né, vocês têm um cardápio, um verdadeiro cardápio musical de composição, é, pra todos, eles é a boa disposição, e aí o contato pra quem quiser se interessar em saber se tem alguma música, quanto é que sai o lance da música, como é que é, o processo, ligar pra quem? É, no caso nosso aqui, o telefone mesmo, né, 084-9129-9011, vou ligar pro Ranieri, 0... 084-9908-0793, vou ligar pro Zéio, 9109-33-04, tem como você... Liga pro meu, 085-8710-8479, ou liga pra 9612-3331, e citando... Tá, fixo não tem, citando... O fixo é o celular, que é no busco direto, tá? É, citando... As inúmeras bandas que gravou, o Neto Paramano, o Marceiro, o Manieto de Cabeça, o Zéio, o Ejota Reis, é, quem primeiro gravou a música da gente foi o Favazão Babysom, quem não conhece Babysom... Oh, Babysom... É, gravou, gravou várias músicas da gente, foi quem nos tornou mais conhecidos, Conhecidos, é... E a gente tem essa eterna gratidão, por eles terem acreditado no nosso trabalho, De lá nós gravamos com, é, Limão, gravamos com, é, Saia Rodada, Cavaleiros, Aviões, Solteirões, Forró do Moído, gravamos com Frank Aguiar, Bonde do Forró, Bonde Sertanês de São Paulo, gravamos com o Tchê Garotos, do Rio Grande do Sul, Mas bate! Conhece a brisada, Tchê Garotos? Gravamos com... Quem mais? Quem mais? Fó do Tchê, é, Fó do Tchê, do meu sério! Um abraço, seu Zé! Pode mandar, e vamos aproveitar pra vocês, mandar um oi pra todos aqueles que vocês quiserem, Que depois a gente encontra na internet, a gente manda o material pra eles. Beleza, é, é, um abraço. A Piraca, né, nosso Zé, a gente gostou demais de ter, eu, particularmente, gostei demais de ter conhecido, Me levado lá, me deram só oportunidade, muito bom gravar agora, recentemente, sucesso pra gente também. E nós estamos abertos aí às bandas novas, inclusive Maria Cecília Rodolfo do Sertanejo gravou, né, Bruno Marrone, Carlos Ijada, Bruno Marrone, os meninos aqui gravaram com o César Menotti, O Neto Barros e o Jota Reis, enfim, o Brasil tá conhecendo, e agora nós estamos tendo o prazer de Estaca Zero estar aqui com a gente. Olha aí, olha, já que começou da Estaca Zero, é sinal de que vocês vão alcançar outras etapas da Estaca, né, Então, outros passos, outros steps, né, é, é, é verdade, o importante é que a gente, assim, a gente são pessoas muito profissionais, entendeu, Assim, a gente falou dessas bandas, aí tem até uma pergunta que a gente fala assim, como é que esses compositores fazem música, né, Para essas, para várias bandas, né, nós não misturamos as coisas, né, são, né, se nós sabemos dividir as coisas, entendeu, Entendeu, a gente compõe para todo mundo, é, se a gente chega para uma banda e ela gostou da música, Aí ela se mostrou para aquela banda, ah, gostou, guardou, é dela, entendeu, É, se ela não quis, ou, às vezes a gente mostra uma música para a banda, não é porque a música não seja boa, Que é, não dá para aquela banda, né, dá para outra, às vezes a música não casa com o Roberto Carlos, Casa com o Bartô Galeno, né, e é assim que a gente, conforma o perfil da banda, Aliás, a música vai bem no perfil daquela banda, porque cada cantor, cada cantor tem o perfil, né, Que a gente faz, então, às vezes o cara, ah, fulano não, porque aquela música, assim, O compositor já fez pensando naquela pessoa, como ele estava falando, assim, A música para Solange, a música para o Xande, aí cada um tem a música que nasce, as rachas, né, Gravei, gravamos também com o Berto de Rabeiro, do Anjo Azul, gravamos com o Companhia do Calypso, Pessoal de Recife, amigo, fala dos que você não gravou, é, que não gravou, É, eu acho que é mais fácil, eles se reunir aqui para dizer, rapaz, deixa eu ver quais foram as bandas, Que não gravaram a música da gente, aí, vai ser mais fácil, ficar puxando na memória de cada um, Bom, gente, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, digam, Porque nós temos que agradecer essa entrevista, que eu acho que vai ser de várias etapas, Ela vai começar, eu acho que está a estaca zero, A estaca zero, começou da estaca zero, É, não dá panda que Deus, nós desejamos um grande sucesso para a sua banda, Obrigado, e breve vamos estar aqui para a gente tocar com uma cangada, Um sucesso, exatamente, Vai lançar esse disco, um sucesso que vem de lá para cá, Um grande sucesso de lá para cá, Vem conosco aqui, já é sempre um prazer, E agradecer a vocês, né, por essa oportunidade de estar mostrando para o público, Uma entrevista inédita, de um neto, cheio de compositor, De um novo, eu não pensei que fosse tão bem aí, Olha o meu, esse aqui é o cabeção do trabalho da Maniteli, O Cesar, o gatinho, Vai ser um compositor, aí se reúne com essas criaturas, Um menino no acordeão aqui, ó, E já colocando gente com talento para poder seguir, O filho com 12 anos já tocando o seu acordeão, Que é seguindo os passos do pai, Ele aqui também, com o seu filho já seguindo os passos da composição do seu pai, Ele aí com os seus dois filhos, Também lá na missão velha que está renovando as missões, Aquele rapaz com duas garotas que mesmo que não sejam, Que não venham a ser compositoras, Mas com certeza vão seguir de segurança, As talentodas, Pense numa pegada, O rapaz que veio da Bahia, E saiu de lá e veio pra cá, Claro, a banda dele não está lá, Mas está com zero, Mas aqui ele começa um novo espaço, E nós desejamos uma boa sorte para que a banda venha também, Tal como veio a Cangai Ligé, Seu Machixe, De lá que vem, né? Seu Machixe, Xicabana e outras bandas que estão chegando, É o programa Talento em Foco, Tendo o prazer de participar dessa reunião com esses músicos, E compositores autênticos, E nós temos um prazer enorme que Deus abençoe a todos, E por isso que eu falo da Estaca Zero, Falo tudo o que eu quero na hora de compor, Já falei com o Ranieri, o violão, Vai batendo o Messias, olha ele está ali, É o Messias, É o Macedo, É o Macedo, ele sabe e não mete medo, Vai tocando o violão, Acompanha a Cordeona, Onde está sua Cordeona, Não sei nem onde foi parar, Bateu o cabeção, Tá indo do lado de cá, Programa Talento em Foco, Apresentação Cléton Queque, Apoio gráfico virtual, Revista Forro Show.com Imagine os romances da vida real, Fossem como os amores dos contos de fadas, Imagine um dia você poder amar, Sem magoar e nem sofrer por ninguém, Imagine dormir e acordar abraçado, Todos os dias com a felicidade, Na realidade o que machuca a alma é essa tal saudade, O endereço certo da paixão, É do lado esquerdo do peito, Se não existisse solidão, O amor seria perfeito, O endereço certo da paixão, É do lado esquerdo do peito, Se não existisse solidão, O amor seria perfeito, Imaginar não custa nada, Mas se for imaginar, Imagina o avião, A vida é bela e a felicidade até que existe, Sai, avião!